Na manhã deste domingo o programa Conexão Esportes esteve presente na grande final da segunda edição da Copa Camisa 10 E os times que protagonizaram essa decisão foram o Constru Borges e também o Alessandro Escapamentos Nessa partida o Constru Borges venceu por 7 a 4 Lembrando aí que quem marcou o gol para o Constru Borges foi Rodolfo, Lucas, Dito, Vika, Wesley e Ícaro duas vezes E do lado do Alessandro Escapamentos, Laginho por duas vezes e Douglas também por duas vezes marcaram para a equipe do Alessandro Escapamentos Então o placar final, 7 a 4 pela equipe do Constru Borges, Constru Borges campeão da segunda edição da Copa Camisa 10 E o Ícaro que marcou dois gols nesta partida falou com a nossa equipe Graças a Deus nós temos um elenco muito bom, nossa disputa na cidade inteira aí ganha praticamente todos, entendeu? O elenco nosso é muito classificado, todo mundo que entra ajuda Eu entrei no segundo tempo, consegui ajudar com dois gols Mais uma vez são campeões, pentacampeões, Leandro! Lembrando que pessoal, antes desse jogo também foi disputada a decisão do terceiro lugar entre Leão e Mayron Serralheria O Leão venceu pelo placar de 10 a 5 e acabou ficando aí com a medalha de bronze O Edinho, goleiro da equipe do Leão, também falou com a gente É importante o terceiro lugar, infelizmente nós não conseguimos o nosso objetivo que era chegar à final Nós perdemos para a grande equipe na semifinal que para mim é candidato ao título E hoje está de bom tamanho, a gente está feliz e bora para frente Mas o campeonato agora vem para frente agora, se Deus quiser Vamos embora para cima, agradecer a todo mundo, a vocês aí da TV Candidez Mandar um abraço para minha noiva, para minha filha Beijamos para todo mundo Com Deus aí, gente! Além dos troféus de primeiro, segundo e terceiro lugar Também foram entregues o troféu de artilheiro Que foi para o Thiago, da equipe do Leão, que marcou 30 gols no torneio E também o troféu de melhor defesa da competição Que foi entregue para o Construborges, equipe campeã da segunda edição da Copa Camisa 10 Marcelo Lopes para o Conexão Esportes É campeão! É campeão!